Ali, tem que destruir o caldeirão. Você consegue chegar até lá? Pra onde foram? Você devia ter ficado escondida com as suas pinturas, menina! Sai de perto disso! O campeão do Fjotnar! Aqui, na minha humilde casa! Tá se divertindo um pouco antes que seu pai bota as botas? Não fala do meu pai! Sou um zinho! Você vai ser um pouco avalanço pro Odin! Cala a boca! Ele vai ser um ótimo pai! Você vai esquecer o seu outro campeão! É a sua chance! Acesse o caldeirão! Pra quê? Vocês vieram aqui? Não! Saia daqui! É a cauda! Eu quero acertar as mudas do caldeirão! Por que você quer me machucar assim, menina? Eu não fiz nada! Você tem que parar e roubar a alma! São só animais! Eu tenho que sair do chão! Eu tenho que sair do chão! E deixem-me mais! Acesse o caldeirão! Eu tenho que sair do chão! Acesse o caldeirão! Acesse o caldeirão! Acesse o caldeirão! Acesse o caldeirão! Isso é tudo o que eu tenho! Acerta o seu leirão! O que foi que eu fiz pra vocês? Deu acertar as velas, Dora Set? O que foi que eu fiz pra vocês? Isso é tudo o que eu tenho! Se eu acertar a Bela fora certa, ela vai ficar afunduada, Adriel! Ela tem que estar mais perto do seu leirão! Me deixem em paz! Não, não, Adriel! Acerta o seu leirão! Magia, antes de te acertar! Deve dissipar a magia! A Crianela não vai adiantar! Não! 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 Não, 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 não. O que vocês fizeram? Eu salvei você. Eu devia ter te jogado pros lopos assim que te tirei da barriga da sua mãe. Saiam! Pessoal... Saiam! Não. Não. Você acha que fez alguma coisa aqui, netinha? Ah!